Eu estou entre tantos que acreditam e entendem que apostar nas categorias de bases no esporte coletivo é uma grande pedida. Os exemplos estão por aí. Há situações complicadas? Existe sim. Eu levantei um assunto aqui na TV 14, canal Farrupilha. A necessidade de se criar aqui em Farrupilha competições que viessem envolver a nossa juventude e, felizmente, vai acontecer. Mas agora vamos ficar nessas apostas que são feitas pelos grandes clubes brasileiros. Investem muito nas categorias de base. Aí existem duas situações. Situações estanques. Antes e após Leipelé. Para relembrar, para ilustrar o que estou dizendo, vamos voltar no ano de 1983. Aquele grande feito do Grêmio Futebol Porto Alegrense em Tóquio. E naquela oportunidade, Valdirio Espinoza usou nada mais, nada menos que seis, seis jogadores da categoria de base. Paulo César Magalhães, Roberto, quem não lembra do Paulo Roberto, lateral. China, Renato Portaluppi, Bonanigo, Baidec. Todos, todos. E agora há poucos dias o Grêmio foi na Bahia e fez uso de cinco jogadores da categoria de base na faixa dos 20 a 18 anos. O Internacional, então, faz um trabalho magnífico nessas categorias. Mas o que é que está acontecendo após Leipelé? Empresários, nada contra os empresários e nada contra os jogadores experientes. Por favor, são úteis e imprescindíveis as equipes de futebol. Estou falando agora na juventude. Pois esses empresários que buscam junto acompanhar treinamentos, jogos, aqui no Estado, no país, fora do país, e jogadores que se destacam apóstolos mesmos. E daí eles partem para um contrato, uma procuração com os familiares. E o clube, quando pretende renovar ou segurar um jogador, por que jamais o clube poderá pegar seus 30 ou 40 jogadores das categorias de base e firmar um contrato de profissional? Quebrariam todos. Eles fazem com os que estão despontando. Pois na hora de renovar ou tentar fazer um contrato com esses jogadores, os mesmos já estão nas mãos de empresários. Porque eles fazem, em primeiro momento, um trabalho de assédio nos familiares, com os pais. Porque só poderão assinar com o aval dos pais. E eles, inteligentemente, vão buscar, então, esta procuração junto dos pais, em troca de uma grana boa, e mantém-se os guris presos. Há poucos dias, o Internacional tentou renovar com um menino de 15 anos, que é destaque, sub-15, 15 anos, 15 anos. Vinha se destacando como um dos grandes goleadores, uma grande promessa. Ao chamar esse jogador para fazer um contrato, 4, 5 anos, porque ele é amador, e sendo amador não ganha nada, a não ser uma pequena ajuda de custo, faria um contrato de 15, 20 mil reais por mês com um menino de 15 anos. Poxa, como seria bem o menino, está com 15, contrato de 5 anos, quando 20 anos, ele estoura, tem tudo para fazer um grande contrato. Surpresa do Inter. O menino desconversou, não quis fazer o contrato, porque já estava na mão do empresário. Procuradores. Esse menino, no final de semana, fez a entrega de um automóvel de zero quilômetro ao pai, presente do empresário. O Inter se obrigou, então, sim, fazer um contrato de vínculo com esse jogador, entre aspas, porque 40, 50, 60% está na mão do empresário. E mais uns 10, na mão do próprio atleta. E o clube vai ficar com uma miséria ali de 30% e olha lá. E se obriga a fazer o contrato. Se obriga a fazer o contrato, pagar salários para não perder esse jogador. E na hora da venda, quem lucra são os empresários. É uma situação complicada que tem que ser revista. Essa lei tem que ser revogada, aprimorada, para proteger os nossos jovens. Tem centenas e centenas de jogadores na faixa dos 15, 16 anos, jogando fora do país, no exterior. Alguns dando certo e outros sofrendo até problemas financeiros e estão lá jogados. Estão lá jogados, sim, porque não aprovaram. São as apostas na mão dos empresários que não dão certo. Tudo isto é muito ruim e nós temos que pensar seriamente em proteger a nossa juventude. Pense nisso enquanto lhe digo boa noite.